Olha o que vocês veem Eu fui ajudar uma menina no PK E eu mandei 10 estrelas, né? O que que eu mandei, gente? 10 o que que eu mandei? Vamos ver se vocês adivinham Vamos ver se vocês adivinham Gente, eu mandei Em vez de eu mandar 10 estrelas, gente Eu mandei 10 bing, velho Eu tava com 1K 2K Não, quase 2K Mandou 400 Era, eu me ter... Mandei 1K 10 KING 10 KING Pera, gente 10 KING Eu mandei Tomar no cu mesmo Era pra me ter... Eu ajudei com 2 Aí depois eu mandei O marcar estrela E fui... Já tinha marcado estrela 10 Aí eu fui Marquei a... Marquei a bosta A KING E me enviou 10 KING